Salve, salve rapaziada! Todo santo dia alguém me pergunta Linker, vale a pena guardar pacotes pra abrir durante o TOT? E aí por tantas pessoas me fazerem essa pergunta, eu resolvi fazer esse vídeo Por isso é muito importante que você assista até o final E se puder, compartilhe também esse vídeo nos seus grupos aí de FIFA do WhatsApp, tá? Primeiramente, pra você que é novo, tem que entender o que é o TOT O TOT é o time do ano, que chega baseado no desempenho do jogador em toda a temporada Esse aqui foi o time do ano, né? O TOT do ano passado E basicamente a galera fica muito no hype em cima dessas cartas Porque são cartas que vão durar dessa promoção do TOT até praticamente o final do jogo Se não durar até o final do jogo, pô, dura ali quase até o final do jogo Até por volta ali de agosto, julho, essas cartas vão render demais E também porque essas cartas custam muitas coins quando elas saem, né? Como vocês podem ver aqui o Modric, ó Quando chegou era 1 milhão e 300 mais ou menos nos consoles A cartinha do Van Dijk aqui, ó, vamos dar mais um exemplo Quando chegou custava mais ou menos 2 milhões de coins Pô, e era um zagueiro muito desejado, né? Realmente essas cartas vão ser praticamente as melhores Ou pelo menos top 3 ali nas suas respectivas posições Pra você que não tá ligado, ano passado o TOT, que é o time do ano Começou no dia 19 de janeiro E nesse ano a gente deve seguir mais ou menos essa mesma linha de datas Onde o TOT chegaria ali possivelmente na penúltima semana Ou última semana do mês de janeiro, tá rapaziada? E a grande pergunta que eu vou dar a minha opinião pra vocês aqui Baseada em toda a experiência que a gente tem aí Nesses quase 10 anos jogando Ultimate Team É se vale a pena ou não guardar pacotes pra abrir aqui durante o TOT, tá? Primeiramente, a gente tem de especial essas 11 cartas Aqui a gente teve o Haaland, se eu não me engano, chegou como 12º jogador Mas enfim, são 12 cartas pra você tirar em pega E aí no ano passado, um dia depois que lançou o TOT A gente teve também os TOT Icons Pra, né, dar aquela forçadinha ali e ajudar Os TOT Icons também eram bem legais nessa época Então basicamente é um evento onde você vai receber ali durante uma semana Mais ou menos 22 jogadores saindo em pacotes, tá? E agora a gente vem pra parte principal Onde eu vou estar utilizando aqui os packs da loja Pra poder te exemplificar um pouquinho mais Sobre isso de guardar ou não pacotes Mas antes da gente olhar os packs da loja Vamos olhar os pacotes que possivelmente vocês estão querendo guardar, né? Esse ano eu tô bem desanimado em subdivisão Pô, virou temporada aí, já tem uma semana, joguei três partidas apenas Mas vamos dar de exemplo aqui Que você queira guardar pacotes e que você esteja lá na divisão 1, né, rapaziada? Onde a gente tem pacotes um pouco mais interessantes Então pra você que consegue chegar aqui na divisão 1 E ganha sempre ali a melhor premiação Que no caso são as sete partidas, né? E pega, por exemplo, a opção número 2 Você pega dois pacotes 100k Um pacote ouro prime jogadores Que são 12 jogadores e 6 raros E dois packs ouro raro Que não garante jogador e nem nada Então aqui, rapaziada, você vai pegar Dois pacotes 100k Que são 24 jogadores e os 24 raros Normalmente, em jogos passados da EA Esse pacote aqui era realmente o melhor pacote esparado do jogo Só que de um tempo pra cá A EA evoluiu tanto em questão de pacotes na loja Que pra mim esse pacote de 100k E o pacote de 125 mil Que é o Packt Mate Que a gente recebe pelas premiações Eles acabaram se tornando pacotes ultrapassados, tá, rapaziada? Por quê? Porque não garante overall Normalmente, quando garante alguma coisa Vai te garantir um jogador 83 Um jogador 84 mais E acaba que esse número de garantia Ele não é o suficiente Pra te garantir que você vai tirar alguma coisa legal Então assim, eu já cansei de abrir em anos passados 200 pacotes 100 pacotes E só pacotes legais Que garantiam overall E acabar não tirando nada Ou em um pacote ali muito ruim Que nem eram esses que a gente guardava Acabar tirando alguma coisa Então a primeira parte que eu tenho pra falar pra vocês É que esses pacotes aqui Na minha opinião São desproporcionais A realidade que a gente vive atualmente do jogo, tá? Porque você tem muito mais jogadores saindo em pacotes A gente tem aí as mulheres que foram adicionadas também ao game Que tem ali, pô, quase dobra a quantidade de jogadores pra você tirar E esses pacotes de premiação que a gente recebe Seja de Squad Battle Seja de Division Rivals Ou seja até mesmo aqui da Weekend League Vamos falar que você consegue aqui Ficar no ranking 4 Que se eu não me engano são 14 vitórias, né? O que tem mais de legal nessa premiação de 14 vitórias São aqui esses player picks de um 84 ou mais Porque aqui pelo menos você vai escolher entre 4 jogadores 84 Que normalmente vem os 4 e 84 Mas esses player picks aqui até que te dariam uma chance legal Esse, por exemplo, 385 também poderia Mas pacote Jumbo e Packt Mate Mano, normalmente são pacotes que vocês jogam aí todo final de semana Abrem todo final de semana E não tiram nada E aí a gente chega finalmente no assunto de evolução de pacotes Por exemplo, a gente tem esse pacote na loja aqui Que ele inclui 25 jogadores ouro, 80 a mais Vocês já vão ver que garante um overall um pouquinho maior Para aumentar a sua chance de tirar alguma coisa Além disso, vai garantir um jogador 85 mais Tem outros pacotes aqui Que vão garantir já jogadores do evento Então assim, eu acho que os pacotes, galera Eles acabaram evoluindo de uma certa forma Que esse pacote de 100 e de 125 mil Que é o pacote de 24 jogadores raros e ultimate Eles não conseguem mais competir Então, sempre quando eu abro Normalmente vem todo mundo raro Vem um 83, um 84 Então não são pacotes que são considerados legais Por exemplo, esse pacote aqui Inclui 3 jogadores Coringa de Inverno 86 ou mais Eu acho que não precisava garantir, por exemplo Um pacote desse aqui numa premiação Mas que começasse a garantir um overall maior Para fazer um pouco mais de sentido, né? Aí quando você clica, por exemplo, em um pacote desse aqui A chance de você tirar um jogador desse evento Que tá rolando agora nesse momento Coringa de Inverno É 18% E do ídolo é 2.1 Não é lá uma porcentagem tão baixa Mas também não é lá a alta desse ponto, né? Então pra mim, pra você que quer guardar pacotes Mano, guarde pacotes Mas pacotes que garantam um overall Olha, garante 5.85 ou mais Garante 10.83 ou mais Garante 10.84, 20.84 Esses pacotes pode até ser sim Que faça sentido você guardar Pra você que quer guardar Só que a gente tem um problema nisso O primeiro deles é guardar e não tirar nada Por quê? Quantos pacotes 10.83 mais Você que tá me assistindo aí do outro lado Abriu durante esse evento de Coringa de Inverno E o que você tirou? Eu mesmo não tirei nada do evento Do 10.83 ou mais Então lá no TOT Você pode ter certeza absoluta Que vai ser muito mais difícil tirar alguma coisa E a outra grande questão É que, por exemplo Eu sempre abro os pacotes quando eu tenho Com isso eu vou aproveitando E fazendo os DMS que tem ativos no momento Por exemplo, agora eu tô fazendo o Mbappé Você, por exemplo, que tá aí do outro lado Poderia fazer o Gullit Poderia tá fazendo aí também o Zidane Só que você que tá guardando esses seus pacotes De 10.84, 10.85, 20.85 Pode chegar lá na época do TOT E não ter DMEs de bom nível Pra poder enviar as suas forragens Então o que que vai acontecer? Você vai guardar pacotes Pra tentar tirar um jogador TOT Pode ser sim Que você consiga tirar Mas se por acaso você não for tirar Você pode ter certeza que você vai tirar Muito 84 repetido Muito 85 repetido Muito 86 repetido E não tendo onde enviar esses DMEs Você vai ter que descartar essas cartas Então, na minha opinião É sempre mais viável Abrir os pacotes Agora Nesse momento que você tá vivendo E ir fazendo cartas Que vão ser duráveis no seu clube Como, por exemplo, eu decidi fazer aqui o Mbappé Do que você guardar os seus pacotes Chegar lá no TOT Às vezes não tirar nada E ter que descartar uma carruagem de forragens Pra você que quer guardar Você pode até guardar, por exemplo Pô, vou guardar ali A partir do dia primeiro Eu não vou abrir mais pacotes de tal overall Mas agora tem gente que começa a guardar Que começou a guardar também, por exemplo Pacotes pro TOT Desde novembro Então tem gente que já tá com 200 pacotes aí Pra poder abrir Corre o risco de lá, na época Ter que descartar muita coisa Tendo assim, então, um prejuízo, né? Se por acaso não tirar nada Então, na minha opinião Eu não guardo pacotes Se você guarda Eu tentaria guardar aí Pelo menos os que garantem 84, 85 mais Porque o 10, 83 Pode acontecer de vir? Sim Mas, como vocês viram nesse evento Normalmente não sai nada, tá? Tamo junto Comenta aí se você vai guardar pacotes ou não Aquele abraço é nóis E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui Sobvio Viram Aquele abraço é nóis Sempre eu ia sujeitio Obrigado.